Você vai assistir agora o programa em destaque, oferecimento, Guaramai Madeiras, construir começa aqui, Clínica Bem-Estar, os melhores e mais modernos tratamentos estéticos, pousada, spa, serra negra, hospedagem, spa e eventos, tudo em um só lugar, estilos, revestimentos, as melhores marcas estão aqui, Ideale, construtora e incorporadora, Ótica Braiana, cuidando da saúde dos seus olhos, Clínica Endocenter, inovação, especialidades e compromisso com a sua saúde. Como você já sabe, o programa em destaque nasceu com o objetivo de levar até você cultura, informação, gastronomia, eventos sociais, empresariais, os assuntos mais importantes e relevantes de nossa cidade e região. Seja muito bem-vindo e fique conosco, porque dentro de alguns instantes daremos início a mais um programa. Seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. Hoje vamos abrir o nosso programa falando de educação, saúde e escola. Acompanhe comigo um papo bem interessante que tivemos com duas profissionais na área de educação daqui de Guarapari. Olha só, que bacana. Eu recebo a professora Mara Coradelo e a Tânia Márcia, que é diretora. Meninas, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer a nós. Meninas, ensinar e aprender é uma troca entre educador e educando. É uma tarefa fácil? Bom, tarefa fácil não é. Eu estou hoje como diretora de uma escola estadual grande, eu acho que a maior de Guarapari. Trabalho com o ensino médio, com o EJA, alunos de 14 anos até 60 anos, porque hoje nós temos muita gente buscando voltar a estudar. Já trabalhei com alunos de 1º ao 5º, de 6º ao 9º, eu acho que já passei por vários ramos, setores e segmentos da educação, como diretora, como pedagoga, como coordenadora e até como secretária de educação. Então, dentro desse leque grande de conhecimento que a gente foi adquirindo com o tempo, nós também estamos acompanhando a evolução e algumas dificuldades da grande missão que é educar. Porque educar é uma missão maravilhosa, porém a cada dia ela se torna mais desafiadora. E Mara dá aula para o 4º ano, né Mara? De 1º ao 5º, né, esse ano eu estou no 4º ano. E a dificuldade também é grande, né, com as crianças. O professor hoje, ele tem que fazer um planejamento, né, de acordo com o que o aluno traz. Você não pode fazer um planejamento que o aluno vai, você vai ficar falando o tempo inteiro na sala de aula, na aula à frente, o aluno não vai se prender. Então, esse planejamento tem que ser diversificado, tem que envolver o aluno no conteúdo, para que ele aprenda de uma maneira gostosa, né, facilitadora e que ele goste de estar em sala de aula. Então, hoje o desafio é esse. O mundo está mais, né, chamando mais o aluno do que a própria escola. E a escola, então, tem que mudar, tem que diversificar, tem que mudar esse planejamento para que se torne também atrativo. Pois agora, com a disseminação da internet, nós vivenciamos hoje outras formas de educar. Muitos alunos estão muito mais conectados na questão da tecnologia que os próprios pais. Como vocês veem isso? Olha, dentro da realidade de cada escola, né, que são diferentes também, nós podemos observar que hoje o aluno, ele já vem com uma bagagem de casa, porque ele tem um leque muito grande de pesquisa, de explorar na internet, ele tem aulas que ele pode buscar. Hoje o aluno, quando entra na internet, ele encontra sites que falam do país, que falam do mundo, que falam de outras culturas, de outras religiões. Mas, ele aprende muito, independente do conteúdo curricular. Então, isso faz com que o professor tenha que cada vez se aprofundar mais para poder acompanhar essa evolução e esse conhecimento que o aluno já traz de casa. Ele tem, por exemplo, hoje, se ele entrar em um site, ele consegue abrir um museu e conhecer várias obras de artes, várias famosas, várias pessoas, assim, de renome. e ali ele já chegar com aquele conhecimento dentro de sala de aula e até questionar o professor. Então, essa evolução é que hoje a gente tem que saber administrar e nos planejamentos, como a Mara falou, né, nós temos que estar interagindo com os professores, fazendo essa intervenção para que eles possam se adaptar a essa realidade de fora da escola para dentro da escola e aproveitar de forma, né, que o conhecimento, ele seja feito no todo. E aí, como eu pergunto da Aline, sobre os pais, né, eu, como atuo com crianças, os pais, eles têm que supervisionar esse acesso à internet, esse acesso à tecnologia que está tão amplo, né, muito avançado, e a tecnologia é maravilhosa, né, pra gente atuar em sala de aula, ajuda muito, como o Tânio falou, mas ela tem que ser supervisionada pelos pais, porque hoje a gente tem, né, vários casos de crianças que estão em outro mundo ali, né, dentro do computador, né, e o pai, às vezes, nem sabe. Então, como professor em sala, a gente tem que também estar antenado, ligado ao que eles estão, pra gente estar falando a mesma língua, pra, né, a professora, a professora também sabe das coisas, né, tá atualizada, então a gente tem que procurar ser dessa forma. Pois é, a Constituição Brasileira de 1988 estabelece que a educação é o direito de todos, né, é um dever da família e também até mesmo do governo. Mas, hoje em dia, muitos pais delegam a função de ensinar para a escola, a gente vê muito isso acontecer. Isso é uma afirmativa, menina, vocês que estão diretamente na sala de aula, você coordenando uma escola, né, de grande porte, igual você falou? Olha, o que acontece é o seguinte, muitos pais, até por já ter passado por escolas particulares, na verdade, há 26 anos que eu estou na educação, e a gente observa o seguinte, antigamente os pais acompanhavam mais de perto os seus filhos, frequentavam mais as reuniões que a escola convocava, participavam dos deveres de casa, participavam dos trabalhos, os pais eram mais ativos na vida educacional dos filhos. Com o passar do tempo, não sei se devido, né, às circunstâncias de trabalho, que todos têm seu compromisso, hoje as famílias modificaram muito a rotina. Então, o que acontece? Essa mudança de rotina fez com que muitos pais depositem, às vezes, os seus filhos na escola, e deixem a responsabilidade não só de ensinar, como de educar. O que fica mais difícil ainda, administrar uma sala de aula, administrar uma escola, gerenciar e conduzir para que este aluno seja cidadão do bem, para que seja uma pessoa que tenha bons princípios, que tenha valores, porque muitas vezes ele não está tendo esse acompanhamento dentro de casa. O exemplo da família é fundamental para os alunos. Então, para os alunos, que eu digo de modo geral, desde a pré-escola, porque o que ele vai vivenciando dentro da sua família, reflete no que ele vai desenvolver lá na escola. Muitas e muitas famílias têm feito esse abandono de acompanhar, de estar perto, de estar conversando com a professora, de estar consultando na escola, de estar verificando os deveres de casa, os dias de prova, os dias de avaliação, ou mesmo de sentar e bater um papo com o filho e saber como que ele está se sentindo. Não sei na escola, Mara, se você tem sentido isso na... Na aula, né? 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 Não estão acompanhando. E eles estão muito permissivos, né? As crianças vão para a escola com muita permissão. Eles acham que o comportamento de casa tem que ser igual na escola. Porque o pai, muitas vezes, trata, assim, quer tratar o filho com muito amor, mas sem limite. Isso, sem limite. Está estabelecendo esse limite com ele. Porque amor também tem a ver com limite. E aí, esse aluno vai para a escola sem regras, né? Em casa não tem horário para comer, horário para dormir, horário para tomar banho. E aí, na escola, ele acha que também é assim. Mas na escola, não. Quando ele chega na sala de aula, senta, pega o caderno, joga o celular de fora, tira o boné. Então, existe regras. Tem essa regra, né? Horário para o recreio. Então, ele não quer seguir isso. E aí, ele acaba batendo de frente, né? Com o professor. E aí, por quê? O pai não está junto com a escola. A família não está junto com a escola. Porque tem que existir esse acompanhamento. Senão, a escola não está contra. O nosso papel de... Não é educar. O nosso papel é escolarizar. Então, dar a educação de conteúdos. Também, claro, ajudando a família. Mas não é nosso dever. Na escola, tratar dessa educação que ele tem que aprender na família. Pois é. Partindo desse princípio que você falou, que é muito bacana. A gente já vivenciou também. Até mesmo nos meios de comunicação. Que muitos professores sofrem ambições na sala de aula por conta dos alunos. E por isso foi criado aquele slogan, né? Valorize o professor. Eu queria que você citasse um pouquinho a respeito disso. A gente sabe que cada cidadão é um cidadão. Cada aluno é um aluno, né? A família é responsável por educar. Como a gente disse anteriormente. Muitas pessoas, às vezes, não compreendem isso. Muitos pais não compreendem isso. O que vocês acham disso? Desse slogan que foi formado. E dessa questão que, hoje em dia, é muito alta. Eu conversei com a professora recentemente. Ela falou assim, Aline, eu não quero mais dar aula. Eu vou seguir outro rumo, fazer as coisas vendem em casa. Mas dar aula me passa se tornando uma coisa desagradável. Porque está havendo agressão na sala de aula com os professores. Isso e ninguém vai estar na sala de aula poder apanhar. O professor vai me ensinar, né? Olha, Aline, apesar de nós termos um regimento interno. Um regimento único do Estado. Existem as legislações que amparam os professores, os funcionários públicos, de modo geral. Nós temos tido, sim, casos de agressão. Agressão verbal, agressão de afrontar mesmo o professor. Mas são casos isolados, não é uma maioria. Existem muitos, mas não é uma maioria. E também não é só aqui em Guarapari. Não é só aqui em Guarapari. Isso é um problema no cenário brasileiro. No cenário brasileiro, isso aí. Inclusive, a gente tem acompanhado os telejornais, o que tem acontecido em outros estados. E a gente até fala assim, nossa, nós ainda não chegamos nesse nível. Graças a Deus. Mas a gente pode estar caminhando para chegar. Por quê? Nós temos uma clientela diferenciada. Por exemplo, quem trabalha de primeiro ao quinto, tem uma clientela. De sexta, um no outro. No ensino médio, a gente já vai observando mudanças de comportamento. Quem trabalha com alunos da EJA, principalmente no ensino médio, a gente lida com pessoas de vários segmentos. Então, ali a gente pode observar que a gente tem que ter até um cuidado no trato. Por quê? Porque dependendo da forma como você conversar com a pessoa, você abordar o aluno, você pode estar motivando a ele ter uma reação que não vai ser aquela reação que nós gostaríamos de ter. Então, a gente percebe, sim, que em alguns professores existe essa insatisfação de não ter mais o respeito que se tinha há 20, 30 anos atrás ao professor. Porque o professor é o mestre dos mestres. Todas as outras profissões dependem do professor, faz o que é o nosso professor. Então, ele merece o respeito. Ele tem que ser respeitado. Ele é um cidadão que se preparou para preparar os demais. Então, esse respeito é fundamental. Nós temos que combater essa violência, sim. De que forma, né? Combater. Muitos professores têm medo de levar, às vezes foi agredido, às vezes têm medo de levar isso à frente. Mas não, tem que ser denunciado. O professor tem que começar a também sair e dizer não, foi agredido, fazer um boletim. para que isso acabe, né? Porque eles acham que agrediu o professor e aí fica por isso, né? Por que posso agredir o professor? Então, o profissional hoje, realmente, ele está, né? Alguns segmentos, principalmente, acho que de sexta ao nono, o ensino médio, né? que tem, eles já estão na pré-adolescente, adolescente, jovem, então eles acham que podem afrontar, né? E é o que eu falei, vem da família. Aquele aluno, você percebe, aquele aluno que é acompanhado pela família, ele te trata com todo respeito, com toda educação, mas aquele aluno que não é, infelizmente, há esses casos. É, agora, é bacana quando você se separa, né? É a questão de, ninguém consegue ser um doutor sem passar pelo professor. Ninguém consegue ser um dentista sem passar pelo professor. Ninguém consegue ser um jornalista sem passar pelo professor. Então, sim, o professor deveria ser muito mais valorizado, muito mais respeitado. E para vocês, o que significa ser professor, ser educador, estar à frente de uma escola, administrando uma escola? O que significa isso na vida de vocês? Olha, Lili, para mim, foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre trabalhei na área de administração e depois eu fiz uma escolha de trabalhar com administração escolar. Então, eu fui me especializando dentro de educação. E passei com vários segmentos para conhecer aquilo que eu estava lidando. Então, ser professor, para mim, significa uma missão. É uma missão divina. Porque o professor, ele tem que ser muitas vezes pai, mãe, irmão, conselheiro, psicólogo. De tudo pouco. De tudo pouco. E outra coisa, ele consegue. Ele consegue. Então, é uma missão. O professor é um artista. Ser professor é ser um artista. É, além de ser uma profissão, é um dom também, né? Acho que, para ser professor, você precisa ter o dom. Porque, né, hoje em dia... Ciência, né, Mara? É. Levando, né... As faculdades estão muito fáceis de fazer e aí qualquer um faz a faculdade, ah, vou ser professor. Mas tem que pensar. Será que eu vou ser um bom professor? Será que eu tenho esse dom de dar aula, né, de lidar com as crianças, de dar carinho, de ser pai, de ser mãe e de acolher essa criança? Porque elas precisam disso. Então, às vezes, na casa, elas não têm esse acolhimento. Ser ouvidos dele? Ser ouvidos. E na escola, ele tem um leque de coisas para fazer, né? É atividades, extra atividades, esses escolares. E ele ama estar na escola, né? Então, será que a pessoa está preparada para ser um professor? Acho que tem que ter esse dom mesmo. Tem que gostar, né? Porque senão, certeza, não vai fazer um bom trabalho. É verdade. O assunto é amplo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Destaque e desejar muito sucesso para vocês e muita força. Obrigada. Para vocês continuarem aí na batalha. Vamos sempre. Muito bom. Prazer em estar aqui. Estamos sempre à disposição de sempre aprendendo. É verdade. Sempre aprendendo. Está procurando um lugar para beber um chope geladinho, bater o papo com os amigos, com a família e um ambiente arrojado e agradável. Você tem que conhecer o Kebabes. Olha só. Com formação italiana, o restaurante Kebabes está há seis anos no mercado de Guarapari, servindo almoço, jantar, petiscos, pizzas, sobremesas e também serviço de entrega. Tudo em um ambiente rústico e completo. Vem para o Kebabes. Estamos esperando você. Vale a pena conhecer o lugar. E agora nós vamos para um breve intervalinho. e já voltamos. Não saiba daí que eu te espero. Música E aí Se inscreva no canal Clínica Bem-Estar Um centro estético avançado Onde você encontra o que é de mais inovador Nos tratamentos estéticos Com profissionais gabaritados Nossa missão é resgatar a saúde e autoestima Tratamentos corporais, faciais, flacidez, LED, massagens Incentivando sempre a novos estilos de vida Lifestyle, emagrecimento Acompanhamento com equipe multidisciplinar nutre E Coach 5S Tudo isso e muito mais Que você só encontra aqui Venha se cuidar você também E conhecer esses métodos revolucionários Que vão mudar sua vida Quer variedade de verdade? Então venha para Estilos e Vestimentos Grandes marcas com 20% de desconto em toda loja Tijolo de vidro R$ 11,90 Porcelanato Bianco Grace gigante A partir de R$ 34,90 um metro quadrado Revestimento em cesa a partir de R$ 16,50 Gabinete de vidro para banheiros R$ 789,90 Variedade, preço baixo e condições facilitadas Você já sabe Estilos e Vestimentos As melhores marcas estão aqui Ótica Praiana Uma ótica que chegou em Guarapari Para fazer a diferença Pensando em design, profissionalismo, conforto Buscando sempre as melhores marcas E o melhor atendimento Óculos em apenas uma hora Isso mesmo, uma hora Armações das mais modernas Que você só encontra aqui Venha nos fazer uma visita e comprove São diversas marcas e modelos Ótica Praiana A ótica que se preocupa com a saúde dos seus olhos E no quadro Dica de Destaque de hoje Você vai conferir como foi a segunda edição da Aula Show Que acontece todo mês lá na Casa Marracia Olá, hoje estamos mais uma vez Aliás, na segunda edição da Aula Show Aqui na Casa Marracia Com a Soraya Marracia E com a convidada da noite A Larissa Zoen Acompanhe com a gente Que tem muita coisa boa Bem-vindo mais uma vez Estamos de novo com a Aline Laiber Aqui no quadro Dica de Destaque E estamos aí com o nosso evento maravilhoso A Paula Show A minha convidada de hoje é a Larissa Zoen Uma amiga querida Gastrônoma formada Fizemos uma cozinha étnica aqui hoje E tá sensacional, gente Tudo lindo, tá curtindo demais Vem no próximo mês que mês e mais Então, pra mim tá sendo uma experiência muito boa Eu já tenho essa parceria com a Suede Eu tenho que beijar O evento que teve Eu tenho que ir na Cachaba No Rádio Hotel A gente já fez uma aula juntos Então, um dia eu fui juntou Sintonia e aproveitou pra fazer essa aula E a gente queria ser gostoso Pré alterada de corte O americano é o New York Bipstick Que ele é E aí E aí E aí E aí E aí Música Conforto, credibilidade E acessórios, ótimas condições De pagamento e calçados Altamente qualificados Confira as dicas que a loja Ana Design Reservou para você Há 13 anos no mercado, sempre trazendo lançamentos E tudo que há de mais moderno Se destaca pelo seu atendimento Diferenciado e a referência em qualidade Trabalhamos com revenda Exclusiva das marcas conceituadas Como Chutes, Luz da Lua Jorge Bischoff Ana Capri, Tabita E Marina Mello Moda, tendências e conforto É o que proporcionamos para as nossas clientes Que buscam o que ardi melhor Temos também bolsas Acessórios, semi-joias E muito mais Pensou em calçados? Ana Abizai Elegância e estilo em um só lugar E aí, gostou? Não deixe de dar aquela passadinha lá na loja E conferir todas as novidades E agora nós vamos para mais Um breve intervalinho Não sai daí que eu volto já A clínica Endocenter busca sempre inovar Trazendo cada vez mais especialidades no ramo da saúde Pensando na comodidade de cada paciente A clínica possui especialidades como Endoscopia Oftomologia Gastroenterologia E Dermatologia Clínica Endocenter Um lugar onde você encontra todos os tratamentos e profissionais altamente gabaritados Faça uma visita e comprove Você pensa em uma clínica qualificada E a Endocenter pensa em você Eternite da melhor qualidade Com preço que você só encontra Na Guaramai Madeiras Portaria lisa para verniz Em Angelim Pedra setenta e nove e noventa Forro PVC doze e novento metro Linha bela Calha com qualidade em alumínio E várias opções de cores que você só encontra aqui Corra! Os preços são imperdíveis Está esperando o que? Guaramai Madeiras Construir começa aqui Atendimento diferenciado Compromisso Conforto Sofisticação Os melhores acabamentos As melhores marcas Tudo isso com muita qualidade Pensando no bem estar de quem vai adquirir o imóvel da nossa construtora Confira nossos empreendimentos E venha desfrutar do que há de melhor em morar bem Porque morar bem e com qualidade é com a Ideale E aqui Marcai Jovem Pan Enviar Marcai 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 Se inscreva no canal Voltamos e agora você vai ver que o Shopping Guarapari, o shopping da nossa cidade, está sobre nova direção e projetos grandiosos estão previstos para o lugar. Eu fui até lá conferir. Acompanheção. Oi, eu estou chegando aqui no Shopping Guarapari, o shopping da nossa cidade. E estando aqui, o bate-papo não poderia ser em outro lugar. Até porque eu vou conversar com o Thales, que é o novo administrador deste empreendimento. Thales, um prazer falar com você. Prazer todo nosso. Pois é, a Metromalls está há mais de 10 anos no mercado. Chegou em terras capixabas e começou por Guarapari. Eu queria que você dividisse com quem está assistindo o programa em destaque um pouquinho dessa novidade. Bem-vindo, porque eu sou daqui nascida e criada. Obrigado, Aline. Isso é um prazer para a gente estar aqui no Espírito Santo. Eu particularmente já conheço bastante a cidade, já venho aqui há alguns anos com a minha família. E o Espírito Santo tem um potencial muito grande. Hoje nós trabalhamos com a administração do Shopping basicamente no Rio de Janeiro. Hoje nós temos 17 empreendimentos, entre empreendimentos Shoppings existentes e Greenfields. Também são projetos em desenvolvimento, só que a gente está construindo e desenvolvendo. Mas a nossa primeira experiência aqui no Espírito Santo está sendo aqui no Guarapari. Uma experiência bem interessante. Na realidade, até nos surpreendemos com o potencial, não só de Guarapari, mas do Estado como um todo. Prova disso é que a gente já está em conversa com vários outros empreendimentos. Cachoeira do Tapimirim, Cariacica, Serra. Enfim, a gente está com excelentes perspectivas de negócio. Não só para o Shopping Guarapari, mas para o Estado como um todo. Pois é, é isso que eu queria que você ressaltasse para a gente um pouquinho. Porque com dois meses de atuação, o trabalho de administração e comercialização já tem bons resultados. Vamos dividir com a gente também sobre isso. Então, o nosso método de trabalho é um método bem diferenciado perante as outras administradoras. Por exemplo, Shopping está aí no Brasil. Hoje nós somos únicos no Brasil no que fazemos. A gente administra Shopping com um método personalizado de administração para cada empreendimento. Isso é algo que a gente faz e é o grande diferencial. O nosso core business hoje é administração de empreendimentos de interior. A gente não trabalha com capital. E qual seria esse grande diferencial? A gente faz um modelo de gestão personalizado. A gente estuda, avalia, identifica quais são as particularidades do empreendimento, do local. A partir desse estudo, dessa análise que a nossa equipe de marketing desenvolve, a gente implementa o modelo de gestão. Seja na parte de campanhas de marketing, as ações que vão ser implementadas. Seja na parte comercial, quais marcas nós vamos estar trazendo para o empreendimento. Nosso modelo de negócio com relação à administração, à gestão do condomínio. A parte financeira do empreendimento, a gestão dos recebíveis, tudo isso é feito de forma personalizada. É muito mais trabalhoso do que uma administração convencional, de você ter um modelo replicado para todos os empreendimentos. Mas nós entendemos que isso que gera, de fato, a eficiência do nosso trabalho tem repercutido aí no Rio de Janeiro. A gente já está bem consolidado e agora no Espírito Santo a gente está tendo uma procura bem interessante também. É bem bacana. E além de tudo isso que você me contou, existem outras empresas que virão agregar valor a este sucesso. Há também o planejamento de um possível estacionamento. Isso é muito importante. Aliás, é muito pedido pelos moradores e visitantes aqui de Guarapari. Sim. Então, quando nós iniciamos o empreendimento, a gente faz uma consultoria. Hoje, os pilares básicos de um empreendimento comercial é a parte de operações, a parte de marketing, a parte financeira e a parte comercial. E, através desse planejamento, a gente elabora um plano de ação com as ações a curto, a médio e a longo prazo a serem executadas. E, enfim, na área de operações, por exemplo, nós identificamos alguns ajustes a serem feitos aqui, dentre eles a questão do estacionamento. A gente está viabilizando isso operacionalmente, buscando algumas alternativas. A gente está com uma alternativa até bem interessante que a nossa equipe da Metromodo desenvolveu. E a ideia é que, no futuro, breve, talvez médio e longo prazo, a gente tenha um estacionamento para o shopping, enfim, para ter um maior conforto para os clientes do empreendimento. E, na parte comercial, que é outra parte também que tem chamado bastante atenção aqui da cidade, gerado uma boa repercussão, a gente tem algumas marcas, a qual a gente já tem parceria pela empresa, enfim, até pelo network que nós temos, que a gente está trazendo aqui para o shopping. Dentre elas, eu posso ressaltar o Burger King, que está sendo a primeira operação aqui da cidade. E a gente está bem avançado com eles. A ideia é que, nesse ano, ainda eles inaugurem no shopping, dentre outras marcas, com bastante relevância no mercado, franquias, prestação de serviço em geral. A gente está com alguns parceiros aí já bem adiantados. E a ideia é que, nos próximos seis meses, a gente consiga uma ocupação bem exponencial para o empreendimento de grandes marcas. A ideia é que a gente tenha uma composição de mix de marcas regionais, de operações daquela cidade. A gente valorizar os empresários daquela cidade, mas também ter as grandes marcas que agregam valor para o empreendimento. E o interessante é a gente ressaltar também que essa nova oportunidade vai gerar emprego e renda, já que, nos tempos atuais, a economia se encontra baixa. E isso é muito bom, muito importante, né, Thales? Exatamente. Essa estratégia que nós implementamos no empreendimento comercial faz com que a gente, naturalmente, tenha um movimento muito rápido de novas marcas. A gente tem uma equipe comercial que trabalha de forma bem tensa para que a gente possa trazer resultados o mais breve possível. E esses resultados são negociações, novas negociações sendo fechadas, novas operações inaugurando. E, consequentemente, a gente gera diversos empregos, a gente movimenta a economia local. E, nesse sentido, inclusive, a gente está com excelentes perspectivas de contratação. Vou salientar para você que também é uma grande marca. Hoje nós temos uma operação aqui, uma loja vaga de aproximadamente mil metros quadrados. Nós, praticamente, fechamos a nossa negociação. A gente está ainda em sigilo, até por um critério da própria marca. Mas, acredito que, já na próxima semana, a gente vai poder divulgar isso para a imprensa. E a ideia é que essa marca que vai estar vindo para cá vai ocupar essa loja com mil metros quadrados. E só essa operação vai gerar aproximadamente 60 empregos diretos. Além dos empregos indiretos, com obra, entre outras coisas. Mas, direto e indireto, mais de 100 vagas, só essa loja. Entre outras, mas essa vai ser realmente... Essa operação que a gente está trazendo para cá, ela é a primeira do Espírito Santo. A primeira loja vai ser aqui no Shopping Guarapari. Isso para a gente vai ser um divisor de águas. E vai gerar, enfim, uma repercussão bem bacana do âmbito comercial. A gente vai, certamente, ter um retorno financeiro para o empreendimento e para a cidade muito grande. É muito legal. E, além de tudo isso, haverá também promoção de eventos, momento de descontração para a família, para os amigos. Isso é muito bom também. Exatamente. Como shopping, como administração, como empresa, a gente tem uma missão bastante importante, que é proporcionar condições para que os clientes, enfim, possam se sentir confortáveis aqui no empreendimento. A gente, naturalmente, prepara uma estrutura para que o lojista possa ter as suas vendas, potencializar as suas vendas, porém, a gente não consegue vendas sem cliente, naturalmente. E a gente tem como missão proporcionar um ambiente bem bacana para os clientes, através de novas marcas e através também das campanhas de marketing. A gente já tem algo que é implementado aqui no empreendimento. A gente vai estar agregando, através do nosso know-how, novas campanhas publicitárias, campanhas de desconto para os clientes e também eventos característicos. A gente tem os eventos tradicionais, as datas comemorativas, mães, pais, namorados, festa julina, crianças, Natal, Páscoa. E a gente tem também os eventos esporádicos, que é algo que a gente quer complementar o nosso calendário. A ideia é que a gente tenha uma agenda bem cheia. A ideia é que todo final de semana os clientes possam vir aqui no shopping e ter algo diferente para poder estar usufruindo, enfim, como opção de lazer. Não simplesmente vir aqui para adquirir uma marca ou para usufruir de algum serviço, mas possam vir aqui para se descontrair, enfim, que eles possam se sentir literalmente em casa. Esse é o nosso objetivo, a gente está trabalhando muito forte para isso, para ter essa agenda muito completa. Obrigada, viu, Thales? E sucesso para vocês. De nada. Nós que agradecemos a receptividade, vocês na imprensa têm acolhido bastante esse nosso projeto, enfim, o que a gente pretende aqui para, não só para o shopping, acho que agrega para toda a cidade, certamente, até por ser o único shopping. E, enfim, queremos contar com todos, com os clientes, com a imprensa. A gente está tendo uma resposta bem legal da cidade como um todo desse novo projeto. O que a gente quer para cá, a gente está tratando isso tudo com muito carinho, não só com a parte racional das ações estratégicas serem implementadas, mas com o carinho que se faz necessário, com esse feeling do shopping, de olhar a cidade como ela merece ser vista. Eu acho que isso aí faz toda a diferença para que a gente consiga ter isso aí no nosso trabalho. E depois de bater um papo bem bacana com o administrador do shopping, o Thales, e conhecer as diversas propostas que virão para este lugar, eu não posso deixar de fazer uma coisa que eu faço sempre que eu venho aqui. É degustar um delicioso café. Muito bacana. O Guarapari merece tudo isso. E nós esperamos ansiosos por toda essa mudança. Parabéns, Thales Barreto. Boa sorte, sucesso e bem-vindo. E o programa de start de hoje vai ficando por aqui, mas com certeza nós temos encontro marcado na próxima semana. Um beijo no seu coração, obrigada pela sua companhia e até lá. Um beijo no seu coração. Programa em destaque, oferecimento, Guaramai Madeiras, construir começa aqui. Clínica Bem-Estar, os melhores e mais modernos tratamentos estéticos. Pousada, spa, Serra Negra, hospedagem, spa e eventos, tudo em um só lugar. Estilos, revestimentos, as melhores marcas estão aqui. Ideale, construtora e incorporadora. Ótica Braiana, cuidando da saúde dos seus olhos. Clínica Endocenter, inovação, especialidades e compromisso com a sua saúde. Música, Música, Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri